Então, dentro de nós, as nossas barreiras, as nossas energias estão divididas, construindo muros. E tem uma outra energia que tenta destruir esses muros. É um conflito. E conflito é desperdício de força e energia. Então, se você dedica a sua vida a ficar construindo proteções ao seu redor, uma grande muralha, se você colocar toda a sua energia no sentido de romper um pouquinho desse muro, se for um buraquinho, enfia teu olho lá. A revelação vai acontecer pra você. Existem muros e limitações antigos que foram construídos pelos nossos ancestrais em outros lugares. Eu digo lugar no sentido de circunstância, que a humanidade está com dificuldade, está demorando um pouco pra romper. Mas o mais importante é que a gente não esteja construindo novos muros.